E aí, belezinha? Beleza, tranquilidade. Nome, por favor? Vitor Mourão. Estúdio? Não, estúdio não. Estúdio também, lá que tá do estúdio, né? É? É, é. Bacana, bacana. Trazendo tempo pra competir? Só cliente? Como é que tá funcionando? Olha, os meus trabalhos pra competir, eu já trago pronto. E... tô aqui pra atender cliente, pra captar novos clientes, né? Mas você tá trazendo algumas categorias já prontas pra competir? Já trago prontas. Quais você tá participando? Série de Dezembro, Preto e Branco, Portilinho, Comics, Colorido, Old School. Categorias legais. Legal. O que você tá mais curtindo fazer no momento?